... Ilustríssimos senhores, professores... Adjetivadíssimos senhores, senhoras e senhores presentes... ...brothers da Unesco. Foi com muita honra que eu recebi esse convite para ser orador... ...da turma de canto, eu não sei o que é que a Tatiana está aqui. Foi com muita emoção, eu lembro como se fosse um homem. Até porque foi honro mesmo. E por isso que eu fiz uma página só de discurso. Quando ingressamos na Unesco, tudo jovens, ingenuos... ...mergulhados no demaneio da nossa inocência... ...respondíamos a perguntas do tipo... ...como assim faculdade de música? Hoje, não tão jovens mais, um pouco menos ingênuos... ...depois de muitos problemas resolvidos ou não... ...de afinação e espaço vertical. As perguntas são diferentes. Como assim formar num músico? O fato é que depois de quatro anos ou mais... ...de instituto de artes temos a certeza de termos deixado a nossa marca. Muitas marcas, na verdade, em lugares impróprios... ...como banheiro... ...carteiras... ...etc... ...mas o importante é que saiamos pensando... ...e fizermos o nosso melhor. Nosso sincero agradecimento aos pais, nossos primeiros e principais restos... ...aos funcionários que sempre mantiveram o instituto em ordem... ...mesmo com os alunos resistindo bravamente. E aos professores, por compartilharem seu conhecimento artístico... ...a fim de que nós, alunos, pudéssemos produzir arte de melhor qualidade. Essa é uma turma de canto grande e heterogênea. A que eles transformam com o tempo previsto para o curso... ...quatro anos, outros com seis, outros com mais, dez. ...o fato é de que nunca mais esses alunos vão ser bispos aqui, não é honesto. Não como alunos de graduação, nem ouvidos berrando pelos corredores. Agora são os bachareis de canto e arte lírica. E agora? Até algumas corboletas nos tomam. Por que corboletas? Eu vou contar aqui uma historinha que eu contei, que foi a mesma historinha que eu contei... Não é um informador de terceiro colegial, não? A história do discípulo que quis pregar uma peça no seu velho mestre sábio chinês... ...na montanha. Com uma borboleta entre as mãos... ...perguntou ao mestre se a borboleta estava viva ou morta. Se o mestre respondesse que a borboleta estava morta, ele deixaria o belo exemplar que o lepidóptero voava. Se o sábio respondesse que estava viva, ele apertaria a vestida também. E o sábio, sabiamente, respondeu, a resposta está em suas mãos. Moral da história... Nunca vi a chefe de um velhinho sábio de desenho. Muito obrigado, boa tarde, parabéns. Aplausos